Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês agora a fazer uma cesta lindíssima para arranjo, tá bom pessoal? Serve para casamentos e aniversários. Preste bastante atenção e fique até o final deste vídeo para você poder aprender, tá bom? E ser um artesão. Isso serve muito para você que precisa de ganhar um dinheiro a mais, de não ter profissão nenhuma ou se você quer dedicar totalmente a esta profissão de artesanato, tá bom? Então, fique aí até o final. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, dê um like e faça um comentário, tá bom? Agora eu vou deixar vocês até o final com este vídeo. Até a próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.